Chegamos aqui em Montpellier, sou da Pau de França, aqui é o nosso quarto, onde vamos passar. O banheiro aqui de primeira categoria, vê só. Uma sala, uma cozinha aqui. Do lado de lá, uma acomodação, ali um sofazinho, uma mesinha, os banheiros, lavabo aqui na entrada. Decoração, detalhes da decoração. E aqui uma área externa. Uma área externa, uma mesa, uma mesa aqui e uma belíssima vista externa aqui para prosear mais tarde.